. 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 que sim, com o memória do dia 2 de abril. Vou passar a palavra ao primeiro secretário, para ele dar início a essa sessão especial. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao Sr. Presidente, quando, na última terça-feira, eu fui procurado pela Avani, a esposa do nosso amigo Cléber Dias, solicitando, e a tia Cidinha, posso até chamar assim carinhosamente, solicitando, se fosse feito um ofício, requisitando o espaço desta casa, o Sr. Presidente, para que fosse feita uma sessão especial, ao dia, inclusive, dia 2 de abril, que é comemorado o dia do autismo. Então, prontamente, o Sr. Presidente atendeu ao nosso ofício, e hoje estamos aqui para realizar essa sessão especial, como dentro da programação. O Sr. Cléber Dias irá também, irá ministrar uma palestra, juntamente com o Daniel Santiago, Santiago, isso, com a Daniel Santiago, irá ministrar uma palestra sobre o tema, né? É, lugar de audiência, é em todo lugar. Então, eu quero descontar o Sr. Cléber Dias para dar início. É, sim, Sr. Presidente, mas o Sr. Presidente vinha aqui, gostaria de dar uma salva de palmas para toda a associação. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Um prazer em estar mais uma vez na casa do Sr. Silva. Dizer para vocês da nossa felicidade estar nesse local que nos é tão caro e gostaria de cumprimentar o Ivandro e o irmão da toda a representação dos nossos vereadores. Dizer para vocês o apreço especial que nós vemos aí um público tão seleto no nosso meio. Agradecer muito a presença do Conselho do Telar, mandou seus representantes, ao nosso querido Anderson, que é um batalhador contínuo pela Pai e todos que se encontram aqui representados. A nossa fala tem no sentido que a gente possa fazer grandes reflexões do nosso compromisso enquanto ser humano. mais do que nós estamos representando uma associação, nós temos também outras associações aqui no município. Eu acredito que em um momento de beligerância mundial, onde você tem conflitos que sejam vidas com a monstruosidade gigante, eu não vejo alternativa do nosso processo evolutivo, que não seja pelo amor. Eu trouxe aqui uma fala de Alberto de Oliveira, que ele aborda o tema Ajuda e Passa. Eu gostaria que nós fizéssemos uma pequena reflexão sobre esse tema, sobre esse poema. Diz assim, Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora, O parácio é chupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra, espera luz que esprendora, na eterna lei de amor que consaga a criatura. Planta a bênção de paz, com raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Enradia o perdão e atende o mundo afora, onde clara a revolta e onde exista a maldita. Agora, hoje, amanhã, compreende, ajuda e paz. Esclarece a alegria e consola as graças. Guarda o ansia do bem que a lua peregrina. Não troques mal por mal, foge à sombra e à mudança. Não te aflige a miséria, arrima-te a esperança. Seja bênção do amor à luz do teu destino. Então, meus amigos, quando você se depara com uma mãe, que ela, ao longo de nove meses, carregou no seu ventre, o ser que ela já ama, desde a concepção, a dor, quando você se depara com essa criança, e que essa criança não interage com você, ela não olha nos olhos, então, a dor é lacerante. Dói muito? Dói profundamente. E... essa dor é maior ainda quando você se depara com, talvez, uma das maiores fragilidades do ser humano, que é a discriminação e o preconceito. A discriminação e o preconceito, o preconceito, com certeza, estão entre os grandes mares que nós temos em nosso meio. E nós não vamos conseguir superar as nossas dificuldades se nós não trouxemos a tona, se nós não trabalharmos, se nós não discutimos, se nós não conhecemos os nossos direitos. E, acima de tudo, que haja engajamento de todos. Engajamento de quem? A você que está me acompanhando pela transmissão via internet, a você que está sentado na tribuna, a você que cuida do povo alienense, do nosso poder executivo, todos os nossos cidadãos. Então, quando eu vejo uma criança que está desregulada e que eu olho e que eu critico e que eu falo palavras que vão agredir a essa família, não se iludam. Essa agressão é leguinha também. E, muitas vezes, ela vai se dar pela ignorância. Então, nós, de vez em quando, recebemos algumas aberrações que acontecem aqui na nossa cidade. E nós entendemos o seguinte, que não é indo para a mídia social e criticando e dizendo que aconteceu essa situação, aquela situação, porque violência só vai gerar violência. Não vemos, então, outra saída, não sei falar a respeito do amor, nós tivemos outras vezes aqui, nós entendemos que o objetivo nosso, maior, é trabalhar e ir ao encontro. E a proposta do aquário é levar esclarecimento, levar apoio, levar orientação, junto com a Pai, junto com outras instituições, junto com o Conselho do Tenar, junto aos nossos vereadores, junto a Ponte do Mundo, para que a gente consiga mudar essa situação. Nós ainda temos muito que trabalhar nesse sentido. Eu acredito que uma das grandes lutas que nós temos conseguimos junto ao apoio dos nossos representantes foi a questão da nossa carteira de identificação. Foi uma conquista que nós tivemos, tivemos outras conquistas também, você tem uma semana que você pode trabalhar questões afim. Então, aos poucos, nós vamos conseguir ter uma prefeita que ela começa a se dedicar e ter um trabalho exclusivo, tentando vislumbrar, atuar com essa questão da educação especial, onde você precisa trabalhar com a inclusão, mas você não pode enxergar aquele que é diferente, mas nem igual. às vezes deu muita essa confusão. Fala, não, todos são iguais, todos são iguais, mas será que é mesmo? Dessa forma da vida. Ah, mas eu também tenho que ser igual. Eu também vou ter que ser igual. Eu também preciso respeitar todos os direitos, é outra coisa. Então, nós temos muito, mas muito a lutar para conseguir. Eu vou, antes de passar a minha fala para uma pessoa que é uma técnica, ela é uma analista de comportamento, estudiosa, mas, a maior virtude que ela tem é mãe de João. Ela é mãe de João, uma criança maravilhosa, é uma artista fantástica. Então, no nosso meio um aquário, fala com conhecimento, não é só quem tem informação, eu não vou ler o currículo de Daniela de Sadiardo porque eu ia gastar um tempo. Ela não veio aqui mostrar os seus toques. Ela veio aqui falar um pouco a respeito dessa realidade de luta que nós temos Brasil afora. Não é só na areia, não é só na Paraíba, é no Brasil todo. Porque nós também, de vez em quando, escutamos algumas coisas que nos agridem os ouvintes. Quando nós vemos a respeito de que uma pessoa deficiente no meio acadêmico ela incomoda os outros, essas são falas que não são dignas do povo brasileiro e que nos envergonham profundamente. É uma questão realmente de vergonha. Então, nós temos muito a trabalhar e uma das coisas que nós temos que fazer é diminuir, minimizar a ignorância. Dois pontos. Vamos? Nós não tínhamos, nós não temos ainda a sinalização atendendo a lei estadual 1190 que fala a respeito do atendimento prioritário. Essas sinalizações elas irão chegar. Elas estão demorando um pouco mas elas vão chegar. Mas eu vou entregar a você representando todo o povo ali nessa primeira sinalização. E eu gostaria que ela fosse instalada aqui na casa. A casa de Manuel da Silva para que a gente mostre a todos a importância dessas sinalizações. Essa aqui, ó. Então, eu peço a você vamos. Então, feita essa entrega eu peço a você que está nos ouvindo vocês os nossos comércios você das nossas instalações das casas que recebem o povo você em breve vai receber essa sinalização também. Faça uso faça uso e respeite o direito que é nosso porque você quando você sai do seu ambiente comercial você é um cidadão como os outros e você vai necessitar que esse direito seja respeitado. então é um convívio aonde todos têm o direito e todos devem respeitar os direitos dos outros. E no dia 2 agora nós temos a data mundial do autismo e a campanha que nós temos no Estado é essa campanha lugar no autista é em todo lugar marcando o dia 2 de abril. então nós temos eventos hoje nós subimos na rádio conversando hoje a noite nós estamos aqui com os senhores amanhã nós vamos ter solididade com abraço na praça a anesivação porque nós entendemos que é importante você pegar e sair mostrando que os autistas existem eles existem foi-se a época que eu preciso ter o meu filho o meu neto o meu ente amado trancado dentro de casa não essa necessidade de interação ele está junto conosco ela é saudável para todos não é só para a família porque se eu manter essa pessoa afastada de todos eu vou estar dando sequência vou perseverar nesse pensamento aí que é excludente que só nos faz mal então gente essa campanha ela está em curso dia 2 de abril eu amanhã no sábado gostaria de contar com a presença de toda a população para que a gente possa discutir trabalhar e conhecer mais sobre a causa da autista e para falar a respeito desse tema lugar que é autista em todo lugar eu vou chamar Daniel por favor autismo e deficiências não só do autismo mas a deficiência intelectual síndrome legal e outras deficiências me especializei porque em 2010 recebi uma criança meu filho nasceu com diferenças e hoje porque tem 11 anos tem autismo tem top tem uma síndrome cara mas fala alemão italiano inglês e é apaixonado pelo picado de síndrome o que é o seguinte tem uma seletividade alimentar terrível depois que a gente começou a entrar a areia andou a colher mas não vou falar de João hoje eu estou aqui representando João Lucas Eva Antônio Neto Edinaldo João Luca e todos eles que eu atendo aqui em areia estou representando também a pai como eu digo a todo mundo que sou amiga pessoal da pai venho falar sobre autismo sair de uma pessoa hoje a 5 horas da tarde pensando em falar coisas técnicas sobre autismo chegar aqui e cantar todo mundo sobre o protagonismo falar sobre skinny falar sobre funny falar sobre todos os outros pensadores que conheço mas o meu tio falou lindamente sobre amor e aí eu vou espalhar amor autismo não tem cara todas as crianças com autismo são lindas ele não tem cara ele não tem classe ele não tem corpo ele tem preconceito ele tem falta de ansiedade ele tem discriminação social ele tem falta do mercado de trabalho ele tem falta de tratamento autismo não é piada nunca foi e nunca será uma piada autismo não é estimilamento autismo não é isolamento autismo é uma condição não há cura há um tratamento para cada estágio da fase deles há um tratamento para a primeira infância há um tratamento para a segunda infância há um tratamento para a adolescência dizer a vocês é fácil não há 11 anos eu não sabia o que era viajar comecei a viajar agora há 11 anos eu não sabia o que era entrar no shopping comecei a entrar no shopping agora ah mas o seu filho eu não tenho autismo sim meu filho tem autismo pode ser leve mas eu não consegui sair de casa como quase cidadã areense porque agora mora e tem uma casa aqui também estou encantada com a cidade com o trabalho que a pai faz um trabalho de formidão junto com o meu filho também agora estagiário lá estagiário nossa a A4 faz um trabalho social lindo e venho dizer a vocês não está fácil não é fácil o autismo não define uma pessoa ela não define a família há mães de luto por anos há mães que não saem de casa há pais que quando sabem do diagnóstico do filho vão embora essa lei de Bruno Farias foi uma conversa com a gente e né Bruno Farias não, desculpe te olhar com o Bruno Bruno Cunhalino que hoje é prefeito de Campina Grande isso foi uma conversa com o nosso grupo chamado Rio Mida que é a literatura Berê Nespiana e Fátima de Calona que são nomes de renomes nacionais e mundiais porque Fátima está fora do país porque o filho dela não tinha tratamento no Brasil é uma autista até velha então assim existem leis existe a lei berenciana 12.674 existe a lei da inclusão desculpe que eu estou bem nervosa falar que autismo não é fácil eu estou falando do amor da minha vida e estou falando dos meus outros amores é o que eu queria dizer como o autismo não tem cara não tem cheiro a única coisa que a gente ultimamente manda por mim é respeito e ajuda quando a gente fala a pai está sobrecarregada a pai está precisando de ajuda a pai está sobrecarregada e precisando de ajuda a areia tem a areia tem 100 100 pontos de ajuda laudados que a gente vivia a areia tem quantas crianças laudadas que tinha feito um levantamento 60 e poucos nas escolas tinha mais 70 em outro lugar que a gente não lembra na pai tinha mais 70 não é isso antes então 60 mais 70 já tem um número considerado para uma cidade tão pequena e vou dizer mais uma vez não é fácil ser um autista a gente pede um pouco de si para doar a única coisa que esse 2 de abril me remete é que lugar de autista em todo lugar ele tem que estar na praça ele tem que estar na rua ele tem que estar no mercado ele tem que participar da sociedade eu ando com sonhos para pai ando com sonhos para os maiores os maiores que eu vi na pai tem meninos de 30 anos a gente está pensando no mercado de trabalho a gente está pensando numa atividade de vida diária coisas que para nós são simples como falei eu ia estar aqui falando como técnica e falar coisas lindas sobre o que ele pode ser feito nas nossas técnicas mas quero dizer a vocês estamos para distribuir amor estamos pedindo solidariedade estamos pedindo respeito porque esse ano tem que deixar muito claro lugar de autista em todo lugar obrigada boa noite agradecer demais a Daniela Santiago e dizer para vocês o seguinte o engajamento é de todos então quando nós falamos que o engajamento é de todos passa também pelo envolvimento de você que está nos ouvindo em casa e que procure participar procure estar junto foi feito um levantamento pelo governo do estado buscando fazer o levantamento das pessoas com deficiência e nós com acesso a esses dados dos autistas que participaram que participaram do cadastramento a nível estadual nós temos somente 21 autistas cadastrados no censo o que é um absurdo que é um absurdo porque só na PAI eu acredito que nós tenhamos isso não é isso só na PAI nós temos isso então tem mais não, ele tem um detalhe vocês estão vendo o ódio está com o cabelo rebelde não, está carinho mesmo já já ele vai ficar caldo total porque o negócio está complicado e quando chega eu estou falando com a propriedade que o Daniel já falou eu sou aluno do curso de psicologia e faço o estágio lá na PAI quando chega praticamente toda semana tem uma novidade e agora nós estamos sendo premiados a nossa presidente da PAI está ali e ela sabe que de vez em quando está chegando o prêmio duplo sabe o que é o prêmio duplo? é assim olha, acabou de chegar um gêmeo na cidade os dois autistas acabou de chegar pronto é mas eu já sei de mais duas que chegaram entendeu? porque são prêmios mais duas então assim vai chegando e e e e e e e a Lúcia e o pessoal da PAI não vai chegar e vai dizer olha a gente não vai receber nós não vamos acolher e eu fico arrepiado e emocionado porque a dor é nossa a responsabilidade é nossa a responsabilidade é do poder público a PAI legalmente não tem responsabilidade de acolher ninguém agora eu desde quando cheguei na PAI nunca olha o que eu vou dizer para vocês nunca escutei ou não nunca eu eu tinha o prazer de conhecer a nossa nossa presidente lá na PAI e só consegui perceber humildade carinho e acolhimento o que é um vínculo muito grande com a outra ONG que nós temos que é a Caravan da Caridade com o trabalho incessante junto dos demolês e trabalhar com jovens e trabalhar com a população de risco então antes a gente já conhecia mas quando eu entrei na PAI eu percebi outro mundo então é necessário que as mães né que os pais que os familiares possam estar presentes vamos então vou encerrar minha fala dizendo o seguinte procurem se envolver aí eu tenho dúvida nós estamos à disposição é isso nós estamos falando a todos os cagãos as demandas não chegam isso a gente diz assim não é com orgulho não as demandas não chegam e nós nos desdobramos para aprender com todo carinho com todo amor chega a demanda de outros municípios venham para cá fazer a palestra vamos temos nossos compromissos esperemos compromisso para ajudar porque a nossa visão é essa de ir ao encontro de poder somar e nós contamos com esse envolvimento de toda a população então amanhã né às dez horas nós temos o movimento aqui na praça é no sábado também e nós pedimos que a participação que você está nos acompanhando pelas redes sociais possa estar presente gostaríamos também que você estivesse lá gostaria que a sociedade estivesse marcando presença que é uma necessidade fundamental para que a gente evolua cada vez mais eu acredito que Manuel da Silva tem muito orgulho quando a gente consegue trabalhar esse piés do amor entendendo que o outro é um de nós o outro não é um fardo porque o outro é o meu irmão muita paz Deus abençoe a todos Aplausos 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 Agora vamos ali o espaço quem queira representar a paz representando que você que está lá a todos vocês que queira pode vir a tribuna pode ficar à vontade nós gostaríamos de solicitar uma necessidade obrigada para a gente fazer um abraço para que na cidade todos nós nos dá as mãos e fazemos um grande assílio pode ser sim pode ser quem não pode fazer agora se você pegar e ir para lá se você pegar e ir para lá se você pegar e ir para cá vamos entrar vamos entrar e fechamos e cruzão a todos esse abraço todos nós que nós a gente para que nós somos incluídos achando que a gente está aqui todo mundo que a gente está abraçando cada um desse centro que ele está ao vivo e nós que ele está na cidade e aí os invisíveis são aqueles autistas que estão bem dedicados a mamar porque a mãe não tem condição de levar para a rua porque não há tratamento não há tratamento não há medicação os autistas também são vícios e nós agradecemos agradecemos todos vocês e a oportunidade que você nos deu para ver o que você nos dá para ver o que você nos dá para ver o lugar de autista é no lugar a tribuna está à disposição quem queira usar alguma pessoa que queira usar a tribuna Josinal 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 Boa noite senhores responsáveis senhores genitores eu vim aqui abrir um parênteses e falar um pouco do artigo 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente realmente o Dade Autista é em todo lugar já diz isso no artigo 3º do ECA do Estatuto da Criança e do Adolescente esse Estatuto que faz valer sim os direitos fundamentais da Criança e do Adolescente toda criança diz aqui no artigo 3º a criança e o Adolescente goza de todos os direitos fundamentais e a pessoa humana sem prejuízo de proteção integral do que trata esta lei assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o desenvolvimento físico mental moral espiritual e social em condições de liberdade e dignidade tá certo então toda criança ela tem direito é pra isso que o Conselho tutelar vai sim mostrar a sociedade mostrar sim as instituições que são os parceiros sim são os parceiros pra defender quando essas crianças estão sendo violadas seus direitos o papel do Conselho tutelar não só em areia mas nacionalmente é de quão importante sim estar abraçado estar sim de mãos dadas com a sociedade porque o Conselho tutelar ele vai sim defender o direito dessa criança que está aqui o BNL no artigo do Estatuto da Criança do Adolescente e fazer valer aquele direito não tenta só estar aqui se a gente não tem como fazer valer mas pra fazer valer nós precisamos dos senhores que nos representam que representam essa criança esse adolescente os senhores pais que muitas vezes estão com problema em situações quando não conseguem resolver aquela situação busca sim numa instituição o Conselho tutelar um apoio e porque não apoiar se é o papel do Conselho tutelar se é um papel sim da equipe multidisciplinar CREAS CRAIS então vamos nos dar as mãos vamos sim fazer valer esse direito fundamental a época que chega a testa da criança muito obrigado o espaço está aberto alguma outra pessoa vai não graças a Deus eu pedi permissão pra tirar a máscara uma vez que eu estou respeitando aqui o distanciamento essas máscaras realmente me sufocam senhoras e senhoras senhores colegas vereadores apresentante conceito tutelar da APAE 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 eu fico realmente muito muito feliz em poder nesta noite dar minha parcela de contribuição estava navegando na internet e vi o nome autista e fui pesquisar e fui me aprofundar no assunto e realmente muitas descobertas foi quando procurei a diretora da escola que é a Sininha informaram que ela era mãe de uma criança autista e perguntei se existia uma associação dos autistas aqui na cidade de Areia e ela foi a ponte a porta com que eu cheguei na associação do APAE e logo de imediato marcamos uma audiência uma reunião e provocamos o executivo em uma outra oportunidade nos reunimos aqui com a associação do APAE a APAE o poder executivo como os vereadores estavam presentes aqui nesta casa provocamos as autoridades para que a gente poderia contribuir de que forma a gente poderia quanto vereador quanto executivo quanto sociedade com a associação do APAE e muito me despertou o desejo de querer contribuir fazer algo eu tenho filho autista não não tenho mas hoje eu estou vestido com a camisa da associação do APAE porque é uma causa nobre que precisamos sim nos unir na questão de igualdade social e quando eu estou eu visto essa camisa eu digo que também estou junto que também quero contribuir de forma direta ou diretamente eu tive a oportunidade de primeiro apresentar um requerimento solicitando o executivo ajuda financeira dessas entidades eu tive a oportunidade de ser conselheiro tutelar de um dia também poder garantir o direito da criança e adolescente no artigo 3º como o nobre colega Josinaldo destacou nesse ponto e eu me perguntei o que eu poderia fazer mais foi quando fui em busca de um projeto de lei projeto de lei é sancionado pela prefeita doutora Silvio instituindo a carteira de identificação da pessoa com transtorno do aspecto autista no município de Areia porque eu vi alguns relatos de pais de crianças autistas que quando estavam na fila do banco na lotérica em qualquer outra instituição seja pública ou privada e passavam por um momento de constrangimento as pessoas começavam a bater uma na outra e esta criança não tem limite não tem pai não tem mãe mas não sabia o grau não tinha a identificação da situação da criança e como identificar? hoje não está escrito não está escrito na testa na cor do cabelo da roupa no andar não está escrito e foi quando a gente apresentando esse projeto de lei criando e instituindo a carteira de identificação do autista e foi uma conquista não minha mas de todos os colegas vereadores quando aprovaram esse projeto de lei quando a prefeita sancionou esse projeto de lei e quando a associação do apato abraçou essa ideia e está sendo providenciada algumas carteiras de identificação do autista aqui na cidade de Areia está sendo confeccionado alguns adesivos com a lei estadual e incluímos também essa lei 1046 que é municipal instituindo a carteira para que a gente possa chegar na instituição pública ou privada e ter identificação ou então com a pai ou a mãe que estiver acompanhando a criança possa não passar mais pelo conchegimento de ter que explicar todas as vezes a situação a causa o comportamento mas poder tirar uma carteira do bolso e falar meu filho é autista por isso que eu que eu estou aqui eu tenho preferência na fila do banco no hospital na escola eu tenho essa preferência não porque eu quero mas porque a vida me permitiu a vida me permitiu essa incumbência então quando a Daniela de Santiago passa por aqui e diz que está emocionada tem que falar um pouco não do João mas do autismo e algumas situações de lei a gente identifica esse sentimento de amor esse sentimento relatório na vida do Cléber da Avani da Ticinim e outros que a gente nota do nosso amigo ali do material de construção e todos que a gente tem a oportunidade de conhecer então essa causa não é só da Associação do Banco 4 essa causa é nossa é do povo a deles é do legislativo é do executivo é do judiciário todos os órgãos competentes que podem contribuir de certa forma ou diante da lei ou dando as mãos como foi dado aqui na oportunidade e as mãos dadas de todos aqui dizendo que é possível a inclusão é possível que o lugar do autismo seja em todo lugar sem distinção sem diferença e essa lei foi aprovada eu visitei a Abaia em outra oportunidade na companhia do amigo Anderson conheci um pouco da estrutura física não tive a oportunidade de conhecer o funcionamento em pleno dia a dia mas irei irei sim e nós podemos contribuir essa é a mensagem que eu que eu deixo nesta noite de poder dizer que é possível sim a gente contribuir como representante do povo como ser humano de uma forma direta ou indiretamente é possível sim a gente contribuir eu quero dizer que tem sempre o meu apoio sempre que precisar desta caneta de vereador esta caneta de vereador não é só minha ela é minha e é do povo eu apenas estou utilizando ela para escrever para digitalizar alguns projetos de lei alguns requerimentos que venham sim beneficiar o povo da minha terra porque enquanto eu estiver vereador terei esse papel terei esse compromisso porque enquanto tomamos posse no dia 1º de janeiro de 2021 assumimos esse compromisso de honrar de respeitar e de ser fielmente a lei orgânica ao estatuto ao regimento desta casa para poder contribuir com a criação de leis para a nossa terra para a nossa cidade então eu peço uma salva e palma para a Associação da Pátria e dizer que estamos sempre 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 à disposição que Deus abençoe a todos vou entregar pedindo eu falar de novo porque sério que eu não sou tão formal que geralmente eu falo muito e quando eu faço as pessoas não devem ficar caladas né filha é porque falar sobre o amor das crianças com ao vivo e falar com a casa cheia me gera muita emoção eu geralmente venho para a areia no final de semana me delicio na sexta-feira na PAI com os meninos geralmente na terça e na sexta eu atendo na PAI vou para lá e agora estou com também uma participação especial na escola lá nesse dia e estou conversando com os professores do areia e dizendo aos professores sim dá para ensinar mas eles será que eles vão aprender? sim eles vão aprender como? não da maneira que a gente acha que deve ensinar mas da maneira como eles aprendem meu filho é autodidata eu não tenho problema com comissão mas o meu filho me ensinou que para eu para que ele tivesse esse pulo na questão acadêmica eu precisava aprender a ensinar a outros então assim não é fácil não vai ser fácil mas estamos prontos para a luta uma mãe não desiste de um filho talvez um pai desista mas uma mãe não uma mãe não desiste de seu filho e eu estou junto com a quadra junto com a PAI junto com as escolas para dizer a solução vamos lá vamos estudar vamos saber porque depois das minhas especializações como o que o meu vai falar se passar aqui um dia não vai dar para falar das minhas especializações foi fácil? não mas estou de pé e pronto para a luta vou distribuir com vocês a luta os luta desse emprego esse ano para desivar essa desivar vai acontecer amanhã amanhã às 10 horas amanhã às 10 horas na praça não é isso? é isso pronto amanhã às 10 horas na praça nós vamos saber se vai se vocês verem o carro circulando já que os lacinhos são os nossos carros lá em João Pessoa a gente usa os lacinhos para poder identificar porque os shoppings existem as áreas de PCD e a gente usa os lacinhos eu sou Daniela Saziago sou mãe de João Lucas sou analista de comportamento parceira parceira dessas crianças e estou com elas e não abro não há uma criança que não consiga aprender e eu vou provar isso para o mundo obrigada e boa noite eu queria ainda bem rapidinho senhor presidente dizer ao pessoal do Arquato que também nós tivemos outra conquista quando chegou um projeto de lei criando um concurso público aqui na cidade de Areia e uma das vagas é justamente para contratar de forma efetiva o fono então nós vimos que lá no concurso público tem uma vaga destinada para um fono para atender a demanda eu sei que um só é pouco mas foi um avanço foi um avanço então a prefeita foi sensível a este ponto e uma das vagas de fono é mais uma boa notícia é mais uma conquista vereadores não quer usar mais não colegas nenhum quer usar de forma mais não aqui eu só quero agradecer a vocês que são verdadeiros e dizer que a casa não é na cima os colegas vereadores estão sempre à disposição de vocês na hora de precisar a casa é de vocês só quero dizer que estamos juntos estamos juntos o que precisar de mim e da casa eu tenho certeza dos colegas vereadores que estão tendo a disposição não havendo mais nada tratado é para a sessão especial encerrada boa noite a todos que Deus nos acompanhe